Eu me formei, né? Assim, e na mesma medida que a psicologia tem evoluído, a computação também tem, e até mais rápido, né? A gente tá em 2017, e nesse tema de inteligência artificial, aprendizado de máquina, internet das coisas, essas paradas aí do gênero, tem tido um bom, né? Eu preciso ler mais e mais sobre esse assunto, mas o que eu tenho, já dá pra gente entender que a inteligência artificial não vai superar o homem. E por que eu acredito nisso? Um motivo muito simples. As pessoas hoje, em 2017, elas não têm a menor condição de explicar o funcionamento consciente e inconsciente de um neurônio. E a gente tá falando de um neurônio. Tá falando da editora complexidade, mas a gente tá falando de um neurônio. O problema é que faz um neurônio hoje? Se a gente não tem a menor capacidade de falar sobre a consciência e o inconsciência de um neurônio, como é que a gente vai simular a inteligência em um computador? Então, isso aí que você escuta todo o papo. De que, ah, nós vamos ser substituídos por máquina, você percebe mimimi. Isso quer dizer que o quê? Porque a gente que é psicólogo, a gente não precisa se preparar pra trabalhar, pra atender máquinas, pra atender inteligências artificiais, né? Ou medo de ser substituído por esse tipo de tecnologia. Porque o ponto-chave é que as questões subjetivas, elas são improváveis, né? De que as inteligências computacionais o alcancem. Porque as máquinas, as inteligências artificiais, elas não sabem como funciona isso. E nós, psicólogos, a gente não tem uma relação de causa e efeito pra dizer o funcionamento do ser humano. Se a gente não sabe, deixa eu ver quantas teorias tem sobre o ser humano, na psicologia. Piaget, Jung, Holloway, Carl Rogers, Freud, Skinny, Arrodo, tem muito. Então, a gente não tem um consenso, quem dirá as máquinas, né? Porque o que eu quero dizer é justamente isso. As máquinas não experimentam as coisas como a gente experimenta. A gente não sabe como o ser humano funciona, mas nem elas, né? E elas são construídas. Essas tecnologias, elas são usadas pra coisas mais triviais, tá? E quando muito, elas são usadas pra coisas que a gente acha que é complexo. Quando eu digo a gente, a gente leigo, né? Porque as pessoas mais envolvidas, que estudam mais sobre alguns assuntos, elas fazem, não acham complexo. Então, as inteligências artificiais que trabalham com coisas que a gente acha complexo, Elas trabalham com coisas que são triviais e que a gente não conhece e por isso acha complexo. Essas máquinas, negócio de inteligência artificial, computação cognitiva, elas resolvem algoritmos. Isso é fato. Elas resolvem continhas, tá? Porque as máquinas, elas podem ser mais eficientes do que a gente, do que os homens. Elas não são melhores, tá? Ser mais eficiente não quer dizer que seja melhor. Essas tecnologias, elas não conseguem, elas conseguem resolver algo, mas elas não resolvem problemas. Elas não conseguem criar, viver. Elas não conseguem experimentar as situações que a gente, que nós somos obrigados a experimentar para poder evoluir. Elas não podem resolver problemas que nós somos obrigados a resolver para poder evoluir. Portanto, elas nunca vão sentir como a gente. Elas nunca vão conseguir sentir da maneira que a gente sente as informações que são oriundas dessas cognições. Então, a inteligência artificial, ela já acontece hoje, né? Isso a gente não tem dúvida. E que ela vai evoluir. Mas ela não consegue simular a capacidade humana em toda plenitude e nem vai conseguir. Isso é bobagem. E o motivo é, como eu falei, não produz conhecimento, não experimenta a realidade. Ela é construída, né? Sempre que elas simulam essas cognições, essas inteligências, esses aprendizados, né? Elas simulam coisas, cognições construídas. E na prática, na vida, isso não tem muito valor. Porque essas cognições construídas, elas são construídas por computadores. Certo? Por programadores, perdão. São construídas por programadores. Só que, quantas pessoas existem no mundo? A gente estima aí que existem 6 bilhões de pessoas no mundo. É simplesmente improvável que a gente consiga mapear. E a gente sabe que todo ser humano, que todo ser humano, cada um de nós somos seres únicos, né? Existem até algumas coisas. Ah, tá, saí padrões. Pá, mas assim, também não tem nada que diga que isso é verdade, tá? Inclusive, em pesquisa de psicologia. Ah, o cara, a cada 10 pessoas, 11, isso aí. São padrões, mas são padrões no número de amostras, muito pequena, tá? Isso aí não quer dizer nada. Mas, enfim. O que eu quero dizer é que essas tecnologias, elas são construídas, né? Elas não conseguem se autoconstruir como nós seres humanos, né? Lógico, não tô falando aqui da concepção. Tô falando da experimentação e da questão de adaptação. Tá? Bota uma máquina pra correr aí. Sei lá, pra conseguir evoluir. Não vai, podem construir um robô que vai correr. Mas se você pegar lá um, sei lá, uma... O que que é uma coisa muito importante numa máquina? Memória RAM. Solta, joga uma memória RAM aí pra ver se você evolui. Evolui. É isso que eu quero dizer, né? Elas são construídas e por uma quantidade muito pequena de pessoas. A máquina, ela não evolui, ela não se adapta, né? Ela tem uma função que é diferente da gente. A gente, o nosso corpo todo, ele é uma antena do nosso cérebro. Ele não é isolado, né? Você falar pra... Quando a gente estuda lá na psicologia, o corpo humano e tal, o cérebro, o sistema nervoso central, o sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso... Bem, eu esqueci o nome do outro, mas é aquele que corre pelo sangue? Que a química corre pelo sangue? Eu não lembro o nome aí, mas enfim. A gente vê que o corpo todo funciona como uma antena pro cérebro. O cérebro é isolado, ele é um corpo todo conectado, né? E ele vai se estendendo pro nosso corpo. Tanto que quando o sujeito toma um tiro na coluna ou sofre um acidente e quebra com o cara, fica paraplégico, né? E se o cara ficar paraplégico, ele fica... Ele experimenta bem menos coisas, né? Se o ser humano fosse paraplégico desde o começo da evolução, a gente não estaria aqui agora nem falando só de nada, entendeu? Mas enfim, o que eu quero dizer é que o cérebro, ele vai... Ele se estende no corpo inteiro, né? E a gente vem, a gente consegue observar isso porque a gente surgiu de uma célula, né? De um organismo unicelular. A gente estava evoluindo, 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 então a gente é um todo. Uma máquina, não. E se alguém, um dia, for capaz de fazer um negócio desse aí, a máquina vai ser muito diferente da gente porque... Se você conseguir desenvolver uma máquina e conseguir fazer tudo isso, que a gente faz, a máquina ainda vai ser diferente. Por quê? Porque ela não vai experimentar as coisas como a gente experimenta, né? Sentir, respirar, processar, tocar como a gente toca, como a gente conversa. Agora uma coisa de que eu não tenho dúvida que vai acontecer é a hibridização, tá? Isso aí é algo que eu acho que é mais viável. A gente já vê também. Então, para isso, a gente tem que se preparar. Nós, enquanto psicólogos, a gente tem que se preparar para poder se relacionar com pessoas que têm uma perna de aço, ou que têm um olho biônico, alguma coisa, essas fitas, assim. As paradas mais dessas, eu acho que isso é mais viável. Isso aí é possível. Já está acontecendo e é uma tendência, tá? A gente não vai ter como fugir, tá? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula, da nossa aulinha de psicologia aí. Convido que vocês acessem o www.ipsi.com.br. Se você tem alguma coisa, fala comigo, fala com o Fredson. A gente está aí para te ajudar, beleza? Beleza?